Na unção de Deus Não dá nada por mim Mas hoje terá a chance De me ver lutar Contra este gigante O valente Filisteu Ele veio zombando Usando a armadura de homens Mas eu vou contra Ele No nome do meu Deus Não sou de correr da guerra Já vivi momentos piores Posso até me ferir Mas eu marco esse gigante Tu vens a mim Com lança e escudo Mas eu vou a Ti Em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos Contra mim Quem pensou que ia celebrar Minha derrota vai Ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Hoje aqui Hoje arranco minha casa Nas mãos deste Golias Pois na minha família Ninguém se perderá Não sou de correr da guerra Já vivi momentos piores Já vivi momentos piores Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Hoje aqui Quanto maior for o gigante Em sua vida Maior será a sua vitória Quando o Filho Seu Não der nada por você O arsenal de Deus Lutará em seu favor Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens a mim Com lança e escudo Mas eu vou a Ti Em nome do Deus vivo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos Contra mim Quem pensou que ia celebrar Minha derrota Vai ouvir o braço da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Tu vens a mim Com lança e escudo Mas eu vou a Ti Em nome do Deus vivo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos Contra mim Quem pensou que ia celebrar Minha derrota Vai ouvir o braço da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Roja a mim Esse gigante está debaixo dos meus pés E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto